Você viu no Mais Pecuária de ontem que a BQM, Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha, realizou eleições para a escolha da nova diretoria da entidade. O nosso companheiro Alci Costa Leite, diretor e apresentador do Horse Brasil, conversou com o candidato vencedor logo após a apuração, conversou também com outras personalidades envolvidas no pleito. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui em São Paulo, onde se encerraram nesse momento as eleições da BQM 2019, eleição para a diretoria executiva e conselho administrativo, em que concorreram duas chapas, uma com o candidato José Macario, com a chapa Tradição e Responsabilidade, e a outra do Caco Aurico, que teve com a chapa Renovar e Inovar. O Caco teve 1.293 votos, o senhor Macario 657. Ao meu lado, o novo presidente da BQM, que teve uma vitória bastante com números expressivos. Caco, o que se deve a esse trabalho e a essa conquista por essa responsabilidade que a partir de agora você vai ter sobre suas mãos, sobre o seu conselho administrativo, que é uma das maiores associações do cavalo do Brasil, que é a BQM? É, uma das maiores da América Latina. Primeiro, um orgulho enorme receber esse apoio e esse voto de confiança da família com a artista. Depois, Auxílio, eu queria cumprimentar o senhor Macario. Ele valorizou demais essa disputa e essa nossa vitória. O senhor Macario é um ex-presidente da BQM, um candidato da situação. Então, saímos com essa votação expressiva, realmente ratifica o projeto que nós colocamos na mesa como uma alternativa para a família com a artista. Agora é trabalhar. O projeto nosso era objetivo, era claro e foi isso que a família com a artista avalizou. É isso que ela quer que implante. Nós temos um grupo aqui super qualificado, que eu tenho confiança absoluta. De cada tema que nós colocamos na mesa não foi uma aventura eleitoreira. Foi para realmente implantar. E é isso que nós vamos fazer nos próximos dois anos, sem sombra de dúvida, para toda a família com a artista. Pelo que eu pude ver no seu discurso agora de agradecimento, você já começa a trabalhar a partir de agora? É a partir de agora. Nós já estamos preparados, quer dizer, aquilo que nós colocamos como projeto, é evidente que nós estudamos detalhe, mas é diferente de estar na cadeira. Vamos sentar agora. Por isso que eu já disse no discurso, a nossa ideia é ter novembro e dezembro como planejamento, sentar, organizar a casa. Evidente que não vamos parar nada, mas nós vamos colocar o nosso plano agora no forno, fazer ele crescer o bolo para em janeiro, de fato, a gente poder sair com energia, colocando a banda na rua dentro de tudo isso que a gente vem defendendo. Eu acho que foi um processo extremamente democrático, em que a BQM está de parabéns, uma disputa bastante acirrada, mas que a partir de agora, com resultado bastante expressivo, com 1.290, quase 1.300 votos, a BQM está nas mãos do Caco e do seu conselho administrativo. O Horse Brasil, como sempre, quer se colocar à disposição para sempre levar o kit for de melhor da BQM para o universo do mundo do cavalo. Obrigado, Alci. Como disse, somos todos cavalo quarto de milha, somos todos a BQM, vamos estar todos de mãos dadas, trabalhando a partir de hoje, todos juntos. Somos todos iguais e do mesmo tamanho. Nós estamos ao lado do senhor Macario, que apresentou as suas propostas através da sua chapa Tradição e Responsabilidade, mas não conseguiu êxito e o Caco Aurique foi o vencedor. A partir de agora, como é que fica após esse resultado, senhor Macario? Não, fica que o Caco é o presidente. A gente fará de tudo para ajudar no que for possível na condução da nossa associação para o bem dos criadores e dos competidores. Isso que é o espírito do quartista. Resultado estabelecido, a outra chapa foi vitoriosa, mas o senhor Macario está se colocando à disposição para, como sempre, colaborar em prol da raça com a de milha. Perfeitamente. No que eu for capaz de contribuir para o bem da associação, estou. E também estou disposto a continuar lutando para erradicar o que está errado. Está aí. Entrevista exclusiva aqui com o senhor Macario, que se apresentou com a chapa Tradição e Responsabilidade, nesse processo democrático. Sucesso e foi realmente uma disputa bastante interessante e que ganhou o candidato que a democracia escolheu e que o povo votou. É isso aí. Está aqui ao meu lado o Jonatas Dantas, esse homem que realmente vestiu a camisa, praticamente também um dos idealizadores e coordenadores dessa chapa vitoriosa. Jonatas, foi um trabalho bastante intenso, mas um resultado bastante satisfatório. É uma vitória muito grande para o cavalo Quartimilha. Eu acho que isso faz parte da democracia, faz parte disso aí. Quero aqui parabenizar o senhor Macario, realmente, pela posição de realmente tomar. Ele vinha candidato e, principalmente, a nossa chapa com o Caco. Isso mostra realmente a nossa força, mostra o nosso projeto. Agora tudo é bandeira única. A bandeira do cavalo, a bandeira do Quartimilha. E a paixão, né? Vamos lutar, doar o nosso tempo para a associação. Isso que vai ficar bacana. Eu acho que a BQM está ganhando um puta cara gestor, um cara que tem uma visão. E acho que é importante olhar para frente. E também um time de conselheiros, também bastante importante, que vieram juntos, né? Ah, conselheiro, muito importante. A diretoria, eu acho que um grupo desse para se montar foi muito difícil. Mas só tem ganho, isso é o cavalo. Acho que isso que é importante. Acho que pessoas sérias, pessoas criadoras, que querem o bem do cavalo. Como eu te falei, quem ganha com isso é o cavalo do Quartimilha. A estrela maior nesse universo é o Quartimilha. E nesse processo democrático que está aqui, esse homem que realmente batalhou muito por essa conquista. E eu quero parabenizar, em nome do Rocha Brasil, a toda essa chapa e essa brilhante vitória nesse processo extremamente democrático. Jonas, meus parabéns. Obrigado ao CIP, obrigado ao Brasil. Principalmente obrigado ao Nordeste aí por essa vitória. Ao meu lado, Cicinho Varejão, que até o presente momento conduziu os destinos da BQM e que a partir de agora passa a ser comandado pelo então candidato eleito Caco, com a chapa Renovar e Inovar. Cicinho, como é que você se sente nesse momento passando praticamente o bastão para o Caco? Me sinto muito bem. Me sinto bem porque vamos entregar uma associação saneada, nos trilhos, a gestão nossa fez o que deveria ser feito, né? Construímos um parque novo, a casa está em ordem, o caixa está muito bom, entendeu? Então, torcer agora para o Caco, tenho certeza que vai fazer uma boa administração, é um empresário, é um cara como a gente apaixonado pelo cavalo e tem que dar seguimento, né? Para poder conduzir a BQM bem conduzida, né? Eu acho que isso que vale a pena você acompanhar e você registrou aqui, esse processo democrático, Cicinho Varejão prestigiando esse processo de apuração e praticamente abraçando também um quartista, porque é realmente o que vive o cavalo é isso, é o mundo do cavalo. Você tem divergências de ideias, mas você não pode ter divergência do cavalo, né? A estrela maior é o 4 de milho. A estrela maior é o 4 de milho, se você começar a pegar para o lado pessoal, você não vai ter uma associação grande, né? Você tem o que? Você pode divergir, você tem suas ideias, a pessoa tem outra. Cada gestor vai ter uma ideia diferente, tomara que as ideias dos próximos sejam certas também e que acertem, né? A gente tem que torcer para isso, que o sucesso da diretoria é o sucesso da raça. Tá aí. Falou Cicinho Varejão que nesse momento está deixando praticamente a presidência da BQM e passando para o então candidato Caco Auríquio que veio com a chapa inovar e renovar.